Esse bloco começa com a história de algumas mulheres do Vale do Aço que tiveram saúde e autoestima reconstruídas com o apoio do Instituto do Câncer e do Idoso, com sede em Ipatinga. É o projeto Mamas do Amor. As próteses mamárias são feitas de tecido. São produzidas de forma artesanal por voluntários que dedicam parte do tempo a ajudar quem precisa. Os materiais são doados pelo Instituto do Câncer e do Idoso de Ipatinga para mulheres que tiraram a mama por causa do câncer. A iniciativa faz parte do projeto Mamas do Amor, idealizada por essa assistente social. Esse projeto surgiu a partir do atendimento que eu estava realizando com uma paciente da unidade de oncologia. Então, assim, ela me abordou a partir do encaminhamento da equipe médica e aí ela colocou para mim do desejo dela receber uma prótese. Porque ela me relatou que não estava conseguindo ter acesso por conta da impossibilidade dela ter colocado a prótese de silicone. Porque essa questão, ela vale muito além só de uma questão do desejo do paciente. Envolve uma avaliação clínica. A Valdirene, que precisou retirar as mamas após descoberta do câncer, foi uma das contempladas com a prótese. E graças a Deus eu conheci as meninas e coloquei a prótese. Graças a Deus hoje minha autoestima subiu para mil. Outras pacientes que se submeteram à cirurgia para retirada das mamas também conseguiram recuperar a autoestima após o uso das próteses. Eu estou muito satisfeita com o trabalho e tenho colaborado com a Milena desde quando eu vim para a Bela e Patinga. Então, eu estou me sentindo muito bem, né? Ela é maiorzinha, né? Porque eu me senti mais confortável, porque eu precisava de uma maior, né? O Instituto do Câncer e Idosos de Patinga foi inaugurado em dezembro do ano passado. A sede funciona no bairro Caravelas. Para aumentar a produção de próteses mamárias, o Instituto pede o apoio da comunidade para a doação de matérias-primas para a confecção dos materiais. Então, quem quiser nos apoiar no projeto, inclusive até com doando os materiais que a gente precisa para confeccionar as próteses, a gente está recebendo doações também de mão de obra, né? Costureiras que estiverem interessadas, se disponibilizar um tempo para estar confeccionando as próteses também, a gente solicita esse apoio, porque quantas mais pessoas, mais mulheres que não puderam fazer a reconstrução mamária ou mesmo por não ter o desejo de ser submetida a um procedimento cirúrgico, né? Porque tem os efeitos colaterais que muitas das vezes impactam na qualidade de vida dessas mulheres. Então, assim, é o momento da gente estar humanizando o atendimento a essas pacientes oncológicas, né? Que foram acometidas pelo câncer de mando. É uma forma de a gente estar levando cuidado a elas. A presidente do Instituto do Câncer Idoso de Patinga conta que, além da doação das próteses mamárias, outros serviços são ofertados gratuitamente para pacientes oncológicos em Patinga. Nós estamos ofertando atendimento com psicólogo, fisioterapeuta, assistente social e nutricionista. ofertamos o atendimento aqui no nosso espaço físico e também domiciliar aos nossos pacientes acamados.